Fica a pia, embaixo, reformar, mas tem o armário. Entrando, nós temos um sofá, cama, dois sofás cama, tem aqui ó, um apartimento para guardar coisas, um apartimento para guardar coisas, ali também, um apartimento, outro aqui, mais dois ali, aqui o armáriozinho, aqui outro armáriozinho, aqui o banheiro, temos a luminária ali, torneira, vaso, chuveiro, tudo em fibra, tudo em fibra, pode molhar à vontade. Um armáriozinho para o acidente, um lumináriozinho ali. Aqui também tem um, um valizinho. Gavetas, gavetas, essas camas, elas, embaixo, são armários, né, essa roda vai para trás. Obrigado. Obrigado. Obrigado.